Oração por dias melhores Olá minha irmã, olá meu irmão, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros diários de oração aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Todas as noites temos nos encontrado para juntos buscarmos ao nosso Deus. Ao longo dos dias temos ouvido a voz de Deus nos devocionais diários e como sempre falo aqui, não me canso de repetir. Quando ouvimos, meditamos, estudamos, participamos dos devocionais, nós ouvimos a voz de Deus e quando oramos nós falamos para Deus. Nós falamos com Deus, de modo que a nossa comunicação fica completa. Ainda acerca da oração, desde pequeno eu me pegava pensando que se Deus conhece tudo, se as palavras ainda não nos chegaram aos lábios, Ele já sonda e conhece o nosso coração, Ele já sabe tudo. Para que eu preciso orar? E ao longo do tempo e de muitas jornadas de oração e aprendendo com os meus pais, com a igreja, com os mestres e tendo as minhas experiências, fui descobrindo que a oração tem mais a ver conosco do que com Deus. É fato sim que Ele já conhece os nossos pedidos, petições, pensamentos, palavras. Mas quando falamos com Deus, abrimos um canal de comunicação onde Ele flui, onde crescemos, aumentamos intimidade, onde damos espaço para o Espírito Santo operar, acrescentar seus dons, suas virtudes. Portanto, se alguém sai beneficiado desses momentos de oração, além daqueles por quem oramos, por quem suplicamos, quem mais é beneficiado somos nós mesmos que oramos. Então, meu irmão e minha irmã, compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. Frequente o nosso canal diariamente. Todas as noites, uma oração sobre um tema para abençoar a tua vida, para tocar situações importantes. Hoje eu quero convidá-los para orar por dias melhores. São dias maus os que vivemos. Muitas pessoas estão aqui nesse canal orando conosco agora, em várias partes do mundo, em situações terríveis e angustiantes. E nós precisamos intervir nisso em oração, diante de Deus, por dias melhores. Antes eu quero convidá-los a lerem comigo a palavra do livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Provérbios 23, versículo 18, na versão Almeida, revista e atualizada. Porque deveras haverá bom futuro. Não será frustrada a tua esperança. Vamos orar? Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, nós não confiamos em nenhum outro Deus, senão em Ti, Senhor do Universo, Criador de todas as coisas. Deus de amor, Deus de misericórdia, compaixão, Deus todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz, que é um contigo, que enviou o Espírito Santo, que também é um contigo, faz parte da Trindade Divina, Espírito excelente, que opera tudo em todos, que derrama os dons, que está conosco até a consumação dos séculos. Invocamos a tua presença, Trindade Bendita, te agradecendo pela chance de estar na tua presença. Nós não somos dignos nem merecedores. É a tua graça que nos confere esse direito, que nos faculta essa chance, essa oportunidade, estar nesse lugar tão tremendo, nesse lugar que é a tua presença. Te agradecemos por todas as coisas e te pedimos perdão pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. e nos rendemos diante de ti agora, Senhor, para pedir que o Senhor providencie, propicie, encaminhe, nos dê, nos socorra com dias melhores. Tua palavra diz que é certo que haverá um bom futuro. Sabemos do futuro que a eternidade nos reserva, Pai. Futuro contigo no reino, Senhor, que jamais terá fim, no novo céu, no nova terra. Sim, Senhor, nossa esperança está firme, posta nisso, ela não será frustrada, mas nós cremos também, Deus, que é possível, pela tua intervenção, dias melhores aqui ainda nessa terra. Sabemos, ó Deus, dos cumprimentos escatológicos da tua palavra, que apontam para dias trabalhosos, para lutas, para perseguições, mas o Senhor pode, pelo teu poder, propiciar oásis nos meios dos nossos desertos. O Senhor pode propiciar escapes, curas, livramentos, soluções de causas na justiça, abrir portas de emprego. Aqueles, ó Deus, que estão desenganados pelos médicos, o Senhor pode reverter o diagnóstico. O Senhor pode trazer aquele filho que está distante. O Senhor pode libertar das drogas, da prostituição, do crime, da marginalidade. O Senhor pode, Deus, reverter um diagnóstico prescrito ali, Senhor, descrito ali no laudo do exame. À medida que esperamos a consulta chegar, e lá os médicos vão corroborar, mas nós sabemos, ó Deus, que, embora nos respeitemos, e temos a consciência de que foi o Senhor quem deu destreza, habilidade, e a ciência médica a eles, mas é o Senhor quem nos dá, quem dá a última palavra nas nossas vidas, as causas, situações, saúde, pelo que, ainda que digam que temos alguns dias de vida, isso pode ser mudado, revertido, porque é o Senhor, quem sabe, quem detém a conta dos nossos dias. Oramos, ó Deus, pelos maridos que estão tentando deixar os lares, as esposas que estão sendo seduzidas, ó Deus, pelas trevas, lares que estão em ruínas, casamentos de aparência, pessoas em profunda crise de identidade, gente com problema, Senhor, emocional, psicológico, psiquiátrico, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, pessoas, ó Deus, que têm fobias, as mais diversas possíveis, dificuldades para dormir, estão deitadas agora, Senhor, prestes a dormir, orando aqui conosco, Deus, nós clamamos uma intervenção sobrenatural nessas causas, que certamente nos darão, nos propiciarão, dias melhores. É certo que haverá um bom futuro, amanhã já é o futuro, então que amanhã, quando esse meu irmão, quando essa minha irmã se levantar, acordar, que ele veja a Tua salvação, a Tua misericórdia renovada, a Tua graça, Senhor Jesus, concedida, o escape perfeito, o caminho que o Senhor fez, a Deus, no meio do deserto, o rio que o Senhor colocou ali no meio do ermo, nós sabemos que tudo é possível que crer, então nós oramos com fé, Senhor, porque é certo que haverá um bom futuro, Senhor, nós sabemos que não será frustrada a nossa esperança, porque ela não está posta em homens, os homens nos frustram, Senhor, as suas promessas caem, mas, ó Deus, o Senhor não pode frustrar ninguém, porque o Senhor não mente, o Senhor não muda, o Senhor deixa claro tudo, o que sim e o que não, o Senhor não nos cria ilusões, o Senhor não nos cria, Senhor, promessas fúteis, vãs, que não se sustentam, o Senhor é um Deus de verdade, a Tua Palavra tem poder, então nós trazemos diante do Senhor nosso clamor, nosso coração, nossa contrição, nosso desespero, clamando por dias melhores, nós abençoamos a vida do Teu povo, aonde quer que eles estejam, para que um futuro deles, ó Deus, seja estabelecido com força, com verdade, com soluções, com escapes, livramentos, proteção, provisão, ensina-nos a confiar e depender de Ti, que o nosso coração esteja Senhor, sempre e somente no Senhor, nós oramos em nome de Jesus, e abençoamos o Teu povo em todos os lugares, amém, amém, e amém. Uma boa noite, meu irmão e minha irmã, descanse em paz, tenha uma noite de sono renovadora, restauradora, e amanhã, o futuro será melhor. Até a próxima oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se, e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também, para sempre ser avisado, quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha, para deixar o seu like nesse vídeo. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo, para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço.